O meu joelho vai empurrar a perna dele, tá vendo? E eu vou empurrando com a minha mão. Eu vou sair do quadril e faço para o mesmo lado, tá vendo? Passei. Eu caio aqui, não tem como ele empurrar porque ele está segurando a minha calça. Ele não vai conseguir ter esse reflexo de pulver e empurrar, então você cai. Essa é a falsagem, você vai se cair chapado, tá? Empurrou com o joelho, tirou rápido, entendeu? Empurra com o joelho com a pressão que ele não vai perceber o que você vai fazer, você está só quando ele vai pensar que você está aqui pesando, ó, tirou, passou, tá? Então são essas duas, uma se estiver solta, abriu, joga. Vai passando, se estiver com a calça, bota pressão no joelho, tirou rápido. Tchau. 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 Tchau.